E aí mano, se ligou no bagulho doido mano, falta pouquinho pra gente chegar a 10 mil seguidores lá no insta, tá ligado? Então se você quiser fortalecer o bonde do 8 aí, já segue lá o general que pra gente bater essa metinha de 10 mil seguidores, pô, BD8, tá ligado né mano, tamo junto Caralho mano, desci pra pista aqui, tá ligado? Ó, pra testar essa moto aqui mano, porra, mas acho que ela tá demorando demais pra fazer curva, tá ligado mano? Tá dura demais mano, ó, tô quase deitando aqui na pista mané, ó, 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 parai, ó os cortes, ha, segura mano Ah, tá ligado né compadre, e caralho, e caralho, e aí mano, ó, bereta mano, bereta no bereta, tá em choque pô, fala alguma coisa aí mano E aí mano, ó, tá ligado? Tá de boa aça aí mano Ô Jão Liberidade mano, e aí chefe? E aí velho Você vê aquele minha filha, pô, minha filha A Kelly vem não mano, não tem uma mínima ideia tio, tá ligado? Foi a maior conta que eu não vejo a Kelly Preciso emprestar minha moto pra ela A gasolina aí na moto, valeu Valeu mano Agora vocês viram a Kelly não mano? Rapaz, nem tô ligado Eita desgraça O velho morreu, o velho morreu Morreu, morreu mano Eita, ajuda ele aí mano Morreu Caralho tio Eita Porra mano Levanta a moto aí, pô, levanta a moto aí Eita caralho Você tá daqui Cuidado aí, cuidado aí pô Não, não, deixa ele ir embora, deixa ele ir embora Caralho, aí na moral, vocês viram rajada mano? Rapaz, ele saiu aí e foi fazer uns bagulhinhos no mercado aí mano, acho que ele foi comprar uma coisa pra comer ali mano Caralho No mercado ou ele tá aqui na pizzaria, por aqui mano? Ah, mas foi no mercado Na pizzaria mano Na pizzaria, na pizzaria Na pizzaria Ah, então pode ir pra então, então faz o seguinte mano, fica olhando a minha moto aí, tá ligado? Deixa ninguém pegar essa porra não hein mano Pode ir embora, valeu, valeu, atividade aí menosada, tamo junto aí mano, é nóis hein Valeu, valeu Cara, é o rajada Eu falo pra ninguém pegar o maluco, vai e pega Esses menota de sacanagem com a minha cara mesmo hein mano Na moral É o rajada só tá aqui na pizzaria aqui de noite agora mano Porra, vai ficar gordão hein, cumpade Ah, não ia falar em gordão, lembrei até do gordão, tá ligado? Ele tá maluco E aí, rajada, salve salve mano Chega mais, cria E aí, de boa mano? Vamos lá no vaso aí, esmagar não hein mano Quê? Ah, tem que me pagar, ué Eita, vai lá, achando pagar o cara, tu tá mudo por quê, pô? Tá em choque, caralho Caralho, quer sair sem pagar pro morador, porra Tá achando que é a polícia que fica parado na frente do... dos... da padaria e fica comendo pão de graça? Caralho E aí rajada, qual foi mano? Fala comigo ou porra? Pô, mas fala aí mano, e... A covardia que fizeram lá com o cara de rato Caralho, mano, então, cumpade Tá ligado? O bagulho não tá hoje, né mano? Já pegamos um polícia já, mano Que fez a covardia com o cara de rato lá, falta só um outro, né mano? É mano Ah, o que que vai ser feito aí? Tem alguma ideia, alguma coisa assim? Mano, a única coisa que eu tenho em mente aqui, tá ligado? Porque o senhor dos caras fica de patrulhamento, tá ligado? Os caras ficam ali no bairro de rico mesmo, bairro de boy, tá ligado? Fica parado na esquina lá, coçando o saco, o dia todo Mas também os caras tão de quê? Tão de fuzil, tá ligado mano? Os caras tão de fuzil, então é foda, compadre, tá ligado? Nós chegamos lá... Poxa, que porra é aquela ali, mano? Vai sair sem parar o quê, véio desgraçado? Ó o véio, o pai da Kelly Ó o véio, o pai da Kelly Ih, caralho Ó, nós chegamos lá, chega mais aqui, mano Caralho, o pai da Kelly tá louco, ó, das ideias, mano Levou um rolo ali, agora... Ó, mas fala aí, eu tava pensando que fazer um bagulho assim, ó Conseguir uma mina aí, aí tentar arrastar esse PM aí e matar ele aí, entendeu? Caralho, aí... Mas será, mano? Tipo, uma mina conquistar ele assim e levar ele pra outra casa e já... É, eu acho que é uma ideia maneira Acho que dá pra fazer um bagulho maneiro aí e tentar passar fogo nele Então, mano, essa parada aí, tá ligado? É uma boa ideia, tá ligado? Queiro ou não, é uma boa ideia, mano Caralho, que porra de barulho é isso aí, mano Ai, mano, é uma boa ideia, tá ligado? Essa parada aí, tio? Mas tipo assim... Porra, tu sabe alguma mina aí que tem disposição, mano? Pra fazer essa parada, tio? Deixa eu pensar aqui, mano Pô, acho que tem uma mina ali que o pai dele é chato pra caralho A tal de Kelly, tá ligado? Caralho, mano E o pai dela acabou de levar uma queda de moto ali, mano Mas porra, Kelly, tio? Será, mano? Acho que dá, pô Contigo aí, ó Você que te dá um mole direto aí Dá mole direto? Qual foi, mano? Não sei dessas ideias aí não, compadre Não sabe o que tá se fazendo de maluco Qual foi, mano? Não sei de nada não Se eu desenrolar maneiro com ela, vai, pô Caralho, maluco Pegando fruto aí Mas o bagulho então, mano Será, tio? Assim, não sei, mano Mas tipo É uma boa ideia, tá ligado? Mas será que a Kelly tem disposição pra esse bagulho aí, mano? Eu acho que tem Se tu pedir um favor a ela Quem não faz que vai Então faz um favor pra mim, mano Vai lá na casa dele Leva ela lá em casa lá pra nós bater um papo, tá ligado? Não, já é Pode ir pra Tô te esperando tu lá em casa lá, mano Valeu, valeu Valeu, valeu Porra, mano Essa que ela aí Geral fica falando essas paradas Aquela que ela quer me dar mole, tá ligado? Depois que a Juju morreu Pala, sabe que eu tô solteiro Caralho Vou me pagar essa desgraçada Caralho, mano Os caras O maluco da pizzaria tá ficando louco, tio Na moral, tá ligado? Vou começar a botar ordem nessa porra, mano Caralho, maluco batendo aí Todo mundo sai nesse pagar Que porra é essa, tio? Aí, mas na moral, mano Será, mano? A Kelly, pô Mas pior que aquela é bem organizadinha, né? Bem, tá ligado? Ixi, olha Ah, cheio da maromba aí Caralho, tá fortuna, hein, tia? Cê é louco Porra, essa mulher é feia demais, tio Mais forte do que eu Tá maluco, tio Pereta, né? Vou esperar aquela aqui na sala de casa aqui Esperar ela chegar por aí, mano Cê é louco? Vou até acender umzinho aqui pra mim Tá ligado, né? Mano, pra esse vídeo poder continuar Você tem que deixar o like, tá ligado? Tu tá esperando o quê? Deixa o like agora Enquanto isso, eu vou dar um recadinho Rapid Dex Também já ativa o sininho Porque tá saindo vídeo do crime Todo santo dia E não esquece de se inscrever No meu outro canal de mobile Eu jogo lá Free Fire Recorde Outro jogo E meus canais de live Vou ficar ao vivo, mano O dia inteiro, tá ligado? Então é isso, mano Clica no like aí Bora pra continuar o vídeo Bora, bora, mano Eita, porra Tem alguém buzizando aqui, tio Na hora que eu ia ligar a televisão ali Pra eu ver as notícias lá do Botando fogo em tudo ali, tá ligado? E aí, rajada? Fala comigo, chefão E aí, ó Trouxe aí Pereta, deixa comigo Deixa comigo Valeu, vou lá, vou lá Valeu, compadre E aí, Kelly? Chega mais, chega mais Ai, já Tudo bom, né? Ah, tudo, rapaz Mas vamos ter uma conversa aí Mais em particular aí, né? Ah, tudo certo Mas você quer falar o que comigo? Ah, o rajada não te falou, não É meio que o que eu quero falar contigo Isso aqui Não, falou não Pode entrar, pô Pode entrar aí Tá ligado? Eu não mordo, não Ah, então, vagabundo Do rajada nem falou, né Mano Que... Porque assim, sabe? A ideia foi dele, tá ligado? Mas, né, mano Então ele não falou, não? Não, falou não, né? Pô, eu tô aqui Achando que a gente Ia se divertir um pouco, sabe? Ah, tá bom Não sei, não Então... Caralho Então, né, mano Então o bagulho é o seguinte, tá ligado? Lembra aí do... Do eterno cara de rata aí, né, mano? Que os policia pegou na traição Ah, eu lembro sim Eu era bem amiga dele, sabe? Ele tava até me ajudando com as coisinhas aí Mas eu lembro sim, né? Infelizmente aí nos deixou tão cedo, né? Ah, pois é, tá ligado? Então, primeiro policia aí, mano Que fez essa traição aí, tá ligado? Eu já peguei já Foi rajadona Tá vendo essa glocada aqui, mano? Dei só na cara, tá ligado? Só a glocada na cara Nossa, já Eu fiquei até arrepiada Ah, ah, cai nisso Até que eu tô vendo uma milestral Lá no céu Então, né, mano Então, tipo assim Aí, assim O rajada me deu uma ideia, tá ligado? Foi mais ou menos assim Tipo assim Ah, se eu achasse uma mina aqui, tá ligado? Na quebrada aqui Que tivesse disposição Tá ligado? Pra Chegar assim no No outro polícia Que fica patrulhando ali Tá ligado? Ali nos bairros de Rica Ali, mano Tá ligado? Só tem mansão Ah, eu sei onde é Aqui pra cima, né? Um pouco Longe, né? Ah, tá ligado? Ali pra cima mesmo, mano Bem pra ali Então, mano Polícia fica lá Coçando o saco o dia todo Eu tava pensando Porra, se eu achasse uma mina aqui, mano Disposição Não, tá ligado? Pra chamar Chegar assim lá Na viatura do polícia Pá Dando umas ideias nele Tá ligado? Tentar levar ele pro quarto Tá ligado? Tipo Pra fazer amizade Levar pra um quarto Chegar na hora lá, mano Nós chegava como? Invadindo o quarto Pá Pum Tá ligado, mano? Matando todo mundo Quer dizer Menos a mina Que ia ajudar nós Tá ligado? Matando polícia lá Tá ligado? Nossa Parece ser muito Perigoso, né? Então Assim, mano Tipo É perigoso pra ele Tá ligado? Não é pra mina Aí Pá Que Que ia ajudar Nós aí Tá ligado? Ia ajudar Quebrada Daí ia não, mano Não é perigoso não Porque os criatóis Ia estar tudo na atividade Pra essa missão aí Tá ligado? Ah Vamos dizer assim Que tem uma Eu conheço uma pessoa Que esteja interessada Em fazer isso Ela Ia conseguir Alguma coisa Sabe? Aí os dias Não tá fácil, né? Ah Tô ligado, né, mano? Tô ligado Que os dias Não tá fácil Mas e tal, né, mano? É A gente Dá pra desmolar Uma grana Tá ligado Pra essa mina Aí, pô Tá ligado? Que a mina É firmeza Tá quebrada Tá ligado? Merece crescer Mesmo Tá ligado? Quiser montar Aí só Manicure Penicure Tá ligado? Só falar Com nós Aí que nós Monta o salão Se não Quer uma grana Pra ajudar Nas dívidas Pra Porra Só falar Com nós Também Tá ligado? Essa fita Mesmo Ah Entendi Mas assim Já Vou falar A verdade Pra você Sabe? Não tem Nenhuma amiga Não Acho que Eu mesmo Não tô Interessada Em fazer Isso Ah Então Né mano Tipo assim O rajada Falou teu nome Porque sabe Que tu é Disposição Tá ligado? Ah Tem Tem Pronto Se eu fumar Aqui Não Pode ficar Vontada Aí mano Se quiser Do verdinho Aqui Até tem Também Tá ligado? Mas e aí Se garante Mesmo Fazer Essa parada Aí? Ah Eu se garanto Mas eu não Quero Dinheiro Ah Então Mas Bereta Então Pô Suavezão Tá ligado? Vai querer O que? Ah Eu vou querer Um favorzinho Seu Sabe? Um favor Bem Tô pensando Aqui no favor Bem gostoso Que eu vou querer Seu Eita Porra Um favor Mano Acima de dinheiro Sabe? Não Quer ser um favor Mesmo Mas tipo assim Pode ser pagar Depois né mano Esse favor Não Claro né Não vai ser agora Se der tudo certo Você fica me devendo um favor Ah Bereta Então mano Beleza Tá Tá combinado Então Fechou mano Você ia fazer essa parada aí Se nós chegar Pra matar os polícia Mano Já era Tá ligado? Eu fico te devendo uma Tá certo? Ah Então tá bom Então hein Olha que eu vou cobrar Tá? Não De boa De boa Então mano Bereta Tu quer uma carona Pra ir pra casa? Ah Não Eu vou Eu vou andando Tá Ah Bereta Então Bereta Valeu 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 É nóis Eita Caralho Caralho Compade Olha Cê é louco Hein mano Será que essa mina É Uma filha Dona mesmo Mano Ó É um pedaço De mau caminho Cê é louco Mano Se a Juju Tivesse viva Uma mina dessas Passou ali Ó Passou Daqui Mano Ela já matava Tá ligado Mas aí Descansa em paz Aí Né Guerreira Juju É louca Tipo Cara Não é por nada Não É gostosinha Mano Aquela mina Ih Caralho Comiu Comiu Olha lá O garota Saiu da caverna Saiu da caverna Caralho O que foi O que foi O que foi O que foi Que foi Que faz É o chifre É o chifre É o chifre É o chifre Comeu Porra nenhuma Cumpade Que porra É Esse chifre Tá crescendo Aqui ó Porra Tá comendo Não vai Tá comendo Não vai É assim porra Bora vai Todo mundo trabalhar Porra Vai 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 Porra Vai Porra Caralho Viu Vagabundo Vagabundo Do caralho Viu Mano Porra Tá me tirando Mesmo Esses caras Viu Caralho Conversando Bagulho De futura Aqui Os caras Vem tirar Onda Comigo Tá Tá tirando Pra caralho Viu Mano Ah